MÚSICA MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Bom dia, bom dia, povo de Deus! Hoje faço o programa aqui de São Paulo, porque já estou para a missa na Catedral da Sé, às 15 horas. E quero saudar a todos. Sacristão, espalha amor, vai, sacristão! Que esse está sendo o hino, o hino, o nosso hino! Quero saudar a todos aqui de São Paulo, começar a saudar toda a grande São Paulo que está me acompanhando, o pessoal que vai me encontrar depois, às 15 horas, na Catedral da Sé. Saudar todo o Brasil pela Rádio Evangelizar, a M1060, de onde tudo começa. A M1060, FM 90,9, Deus em primeiro lugar. FM 99,5, AM 1430 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, quero saudar as TVs irmãs, quero saudar a partir da TV Evangelizar, Parabólica Digital, todo o Brasil. Você já investiu na sua Parabólica Digital? Inclusive, hoje, a missa será transmitida para todo o Brasil. As RTVs, as plataformas digitais. Saúdo a todos e, claro, o grande desafio que temos é espalhar o amor, espalhar a paz, espalhar a esperança. Com você, querido associado, que sempre está conosco, fiel colaborador aos que vão se tornar. Hoje, nós estamos no nono dia da novena. Bom Jesus dos perdões, claro, amanhã já é, pasme né gente, segundo domingo da quaresma. Eita, meu Deus do céu, transfiguração. Tudo isso é só para estimular você a ficar conosco, porque agora é a Trindade Santa, que nos une, que nos irmana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-nos instrumentos da paz e ajudai-nos a superar a violência. Essa ejaculatória tem que estar sempre sendo rezada, pronunciada. O evangelho de hoje, Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Porém, porém, eu vos digo, superação da violência, amai vossos inimigos. Olha como Jesus vai na raiz do problema, na raiz. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Amarás o teu próximo, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas olha, você acha que é cristão? Se diz cristão, olha o que diz Jesus. Amai, amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E Jesus coloca uma reflexão profunda. Eu quero que primeiro você diga, eu sou de Cristo. Diga, eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Então, Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso rever meus pensamentos. Eu preciso rever a minha forma de ver o mundo. Porque eu preciso amar meus inimigos. E eu já fico imaginando quantas pessoas estão dizendo, Ih, é difícil, é inocente, sabe nada. Não. É Jesus, meu filho. É Jesus. Jesus disse, você ama. Só aquele que te ama, que recompensa tereis? Assim, também fazem os publicanos, os pecadores, os que se dizem pagãos. Amar quem nos ama é natural. Se você saúda, diz bom dia, boa tarde, só os que te fazem bem. Que diferença é ser cristão? Mas a partir do momento, e agora vou dizer que se acorda de manhã, as coisas não estão bem dentro de casa. Mas você, pelo mandamento de Deus, diz bom dia e abraça. Mas onde fica o orgulho? Por acaso, amar e orgulho combina? É aí que entra a oração. Eu tenho falado do poder da oração. se você chega no trabalho, e teria todas as razões porque alguém te tratou mal. E na primeira oportunidade, você não se vingar e ajudar a pessoa, você vai dizer, isso é fraqueza. Isso é ser cristão. Ser de perfeitos, como o vosso Pai do céu, é perfeito. Padre, isso é muito difícil. Ninguém disse que era fácil. Jesus disse que é a cruz, é o seguimento. É aí que entra a oração, filho. Você acha que foi por acaso que eu trabalhei no Rio de Vida, cujo reprise vai amanhã a uma hora da tarde, o poder da oração. Você acredita no poder da oração? Você acha que a oração muda as pessoas? Você acha que a oração tem valor? Então, se você acha esse evangelho demais, difícil para você, reza, Senhor. Eu não consigo viver isso. Eu tenho um espírito vingativo. Arranca, Senhor. Senhor, eu tenho um espírito de confusão. Arranca, Senhor. Senhor, eu sou muito ciumento das minhas coisas. Arranca, Senhor. Senhor, Senhor Jesus, eu creio no poder da oração, na eficácia da oração. É por isso que eu me coloco no nono dia da novena de Bom Jesus dos Perdões, que eu consiga perdoar. Que eu me abra ao perdão. Senhor, aquela frustração que eu tive com o filho, que eu esperava que fosse diferente. Eu tenho escutado muito isso dos pais. Padre, eu aceito, mas é tão difícil. Porque eu tinha tantos sonhos. Perdoe. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Mas você entende como o quaresma é um tempo de conversão? Ligue para um amigo, para uma amiga. Ah, aproveite. Que tal você, nessa quaresma, se tornar um associado, uma associada? Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. E agora, hoje eu estou fazendo o programa de São Paulo. Povo de São Paulo, que me acompanha. Torne-se um associado. Ligue agora lá, a equipe vai me dizer depois quantos de São Paulo ligaram. 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, depois dessa lavada, desse tapa na cara que recebemos do Evangelho do dia, é conversão, é quaresma, né? Que bom que o Senhor nos corrige. Que bom que é o Senhor que nos puxa a orelha. Escutemos esse testemunho, por favor. Aqui quem fala é uma feita de Deus, aqui de Fortaleza, Ceará. Eu escuto o seu programa pela rede de jantadeira. Pávio, quero dar o meu testemunho de uma graça alcançada. No dia 18 de setembro, o Senhor estava fazendo a novena de Nossa Senhora das Dores, se eu não me engano. Aí, às 10h14, no começo do programa, eu estava me arrumando para ir para uma entrevista de trabalho. E o Senhor falando que já tinham batido a porta e que gravasse bem essa hora. Que essa hora, se era um treino que você estava procurando, ia chegar. E eu gravei, Padre. Estava me arrumando para ir para a entrevista. E me apropriei da graça, Padre. E eu fui para a entrevista. Quando foi às 6h da tarde, eu recebi a notícia que eu tinha passado para a entrevista. Amém. Obrigada, meu Senhor Deus. Obrigada, Jesus Cristo. Pela Santa Chagas de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Toca o sino sacristão. Pela Santa Chagas de Jesus. Obrigado, Senhor. Disse essa filha de Deus do Ceará. Acompanha pela jantadeira, nossa parceira. No 11º Evangelizar, é preciso. Com a Arquidiocese de Fortaleza. Padre Bezerra. Dom Antônio. Dom Rosalvo. Queridos filhos, ela marcou a hora. 10 e 14. Tomou posse. Louvado seja Deus. Filha de Deus. Mais uma filha de Deus. Bom dia. Ai, bom dia, Padre. Deus a abençoe. Amém, Padre. Amém. O Senhor não tem ideia da emoção de falar com o Senhor hoje. Hoje era meu dia, Padre. Hoje era seu dia. Hoje. Hoje era seu dia. Hoje era meu dia, Padre. Você fala de onde? Eu falo aqui de Curitiba. Ah, de Curitiba. Hoje eu estou fazendo o programa de São Paulo. Mas, que bom falar com alguém de Curitiba. E de onde tudo começa, né, filha de Deus? Com certeza, Padre. O que está acontecendo? Padre, eu ouço o Senhor. Eu faço a novena há mais de 10 anos, Padre. E amanhã, Padre, é um dia de aniversário do falecimento do meu filho, que foi embora com apenas 21 anos, em um acidente, Padre. Meus sentimentos pela perda do seu filho. É, faz tempo, Padre. Mas foi na igreja, na novena de Jesus Misericordioso, que eu vou participar toda sexta-feira, que eu consegui ir resgatando minha família de volta, Padre. Certo. Eu acho que, desde que aconteceu isso, Padre, meu marido, ele nunca mais se comungou e nem se confessou, Padre. Ele escuta a novena, ele vai na igreja, mas ele não se comunga e não confessa também, Padre. E eu converso com ele, mas cada vez que a gente conversa, a gente começa a brigar, a brigar com isso, Padre. E eu insisto, e isso faz muito mal, Padre, porque estraga muito com a gente. E eu não sei o que fazer. Filha, você saberia me dizer o que você pensa por que ele não confessa e não comunga? Padre, eu escuto tanto e o que eu rezo e o que eu aprendo, Padre... Não, 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 não foi essa pergunta, me desculpe. Você já perguntou a ele, então vamos mudar a pergunta. Por que ele não confessa por que ele não comunga? Você já perguntou? Já perguntei, ele disse, eu não, ele falou, eu não tenho pecado. Tá. Se eu tivesse, eu me confessaria. Eu me confessaria. Eu falei, mas só pelo fato de fazer tantos anos que você não se confessa. Tá, e por que ele não comunga? Porque ele não confessa, naturalmente. Não, isso mesmo. Filha... Eu tenho um dos meus filhos que comunga e confessa, o outro comunga e ele fala assim, mas eu não tenho pecado também, por que eu tenho me confessar? Filha, eu, a mulher, e isso eu estou falando biblicamente, a mulher tem a missão de santificar a família. Eu estou falando na nossa cultura da palavra de Deus. Só que, veja bem, esses dias eu estava forçando uma situação e teve uma pessoa que me disse uma frase que eu ouvia quando era criança e eu tinha esquecido. Não aperta demais que espana. Você já tinha ouvido isso? Já. Eu também, quando criança, mas eu não usava esse ditado. Filha, por que forçar? Por que você não tá... Perdeu o filho, ele também perdeu, mas ele vai à missa. Se isso é motivo de brigas, não toque mais nesse assunto. Porque se você forçar demais, vai espanar. Ele vai largar até de ir à missa. É isso que você quer? Não, padre. Não, não quero. Então, dá uma trégua. Force no sentido. Faz o fato dele ir à missa algo bom. Valorize isso, ele vai à missa. E o outro filho vai à missa. Evite brigas sobre o comungar e confessar. Escute o que eu tô dizendo. O que espana, o que aperta demais, espana. E aí, as suas orações, sem dizer uma palavra, seus sacrifícios, agora quaresma, suas orações, sua novena de Jesus misericordioso, será na intenção de ele ser atraído pela Eucaristia. pode acreditar que as suas orações, eu falava agora do poder da oração, foi quarta-feira, amanhã vai ser o reprise, comecei com a música no poder da oração, a sua intenção vai amolecer o coração dele. Deus vai agindo. Mas enquanto você ficar falando sobre isso, vai criar calo. E calo dói e dá resistência. Você não está sendo... Você nesse assunto não está sendo sensata. Por quê? Porque está criando briga. E isso faz a pessoa endurecer mais ainda. Não toque mais nesse assunto. Agora, entendeu o meu recado? Entendi. Se compromete em não tocar mais nesse assunto? Me comprometo, Padre. E não brincar... Calma, eu não terminei. Calma. Porém, você não vai mais cobrar isso. No entanto, você vai testemunhar o valor da comunhão. Sim, Padre. Você vai testemunhar o valor da confissão. Porque veja, quando vocês brigam sobre a confissão, o testemunho fica negativo. Mas a partir do momento que você começa a dizer como me sinto bem na confissão, e pronto, não continue a conversa. Quando você for a missa e comungar, você partilhar como a Eucaristia me faz bem. Sim. Muda. Você atrai para Deus. Sim. Que Deus te abençoe nesse propósito. Mais uma vez, meus sentimentos pela perda do seu filho. Amém, Padre. Foi na novena de Jesus misericordioso, Padre, que eu resgatei minha família de volta, Padre. Então, filha, é na novena de Jesus misericordioso que a obra será completa. Mas que não seja motivo nunca mais de briga esse assunto. Promete? Prometo, Padre. Amém. Amém. Filhos e filhas, isso é discernimento. Isso é sabedoria. Isso é o que diz o Evangelho. Minha saudação a essa filha de Deus, a Curitiba. E lá, de onde tudo começa, a Rádio Evangelizar AM 1060, a grande e poderosa FM de Curitiba, Deus em primeiro lugar, 99.5. E também a Rede Evangelizar em Curitiba pode se acompanhar pelo canal 16 e pela NET 13. Eu fiz o apelo indo para o intervalo, já que eu estou em São Paulo, vou rezar. Povo de São Paulo, olha, no final do programa, eu vou ligar lá para saber. Povo de São Paulo que me escuta, torne-se o associado. Aqui em São Paulo, vocês têm pela 9 de julho, muita gente acompanha pelos aplicativos. Povo de São Paulo, estou aqui para rezar a missa daqui a pouco. Vira São Paulo é um tanto custoso, não só de esforço, mas economicamente. Torne-se o associado. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, liga lá agora. Inclusive o pessoal de Curitiba, que é tão bem abastecido. Foi aí que eu fiz a puxada. Então, eu vou para o intervalo e volto com a leitura orante. Volte comigo. Hoje, nono dia, bom Jesus dos perdões. Nono dia. E o texto, Josué. É claro. Ah, amanhã é o segundo domingo da quaresma. Você não vai não? Por favor, né filho? Por favor, não me faça passar vergonha. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, a leitura orante. Você sabe o que nós estamos lendo? Arrisca ali. Livro de Josué. E hoje é o capítulo 22. Continuação de ontem. Mas hoje acontece um fato. Um desentendimento entre as tribos. Sério? Você acha que é só hoje que tem desentendimento? Hum. E estavam a ponto de guerrear. Mas espera aí, padre. Deus deu a paz? Deus deu a terra? Estão brigando com... Não. Brigando entre si. O espírito da confusão. Espírito da discórdia. Eu diria mais. Teve alguém que foi fuxicar. Alguém que passou a informação errada. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? E olha que às vezes nós somos telefone sem fio. A gente pega metade de uma coisa e distorce. E de repente põe em guerra. Aqui me vem um texto de Nosso Senhor. Um reino dividido entre si. Sucumbe. Nós vamos ao texto. Pega a tua Bíblia, vai. Padre, mas eu tenho que fazer almoço. Porque depois eu tenho que ir na missa, na Catedral da Sé. Não, padre. Depois eu quero assistir pela TV. Evangelizar todo o Brasil. Tá, filha. Baixa o fogo. Dá uma pausa ali. Dá tempo. É dez e pouco agora. Pega a tua Bíblia. Josué capítulo 22. Eu faço depois. Você sabe o que não vai fazer. A preguicite aguda. Não vai deixar. Pega agora. Sobre a leitura urante. Você tem gostado da leitura? Não importa. Eu sei que tem muito de Pedro. Deve ter de Josué. Você está gostando, Josué? Padre, não me tocou, viu? Tocou não. Será? Então você não está entendendo a leitura. Claro que é um livro histórico. Mas tem muito ensinamento. Vai lá, Sacristão. Vamos ouvir. Aqui quem fala é Juliana. Juliana. Gostaria de falar da leitura orante das cartas de São João. Tá bom. Eu acompanhei as duas. A primeira e segunda. E agora a terceira. Queria dizer que João nos fala do amor. Que é o que está faltando no mundo hoje. Isso. Vamos espalhar a mão. Principalmente da terceira carta de São João. O ancião ao caríssimo Gaio. Isso. A quem amo sinceramente. Isso, Juliana. Caro amigo. Desejo que você prospere em tudo. E que a saúde do seu corpo esteja tão bem quanto a de sua alma. Nossa. João. Transmite para nós o verdadeiro amor de Jesus. Como seria bom se todos nós, cristãos, entendêssemos isso. Que o amor é a religião que nós deveríamos ter dentro de nós. Isso. Travado no nosso coração. Tatuado na nossa mente. Tatuado em todo o nosso corpo. Que lindo. O amor ao próximo. Amor à humanidade. Como João é doce, delicado. Meu Deus. João está sendo demais de bom. Obrigado, Padre, por nos ensinar a ler a Bíblia. Amém. Paz e bem. Meu abraço. Ô, querida. Juliana. De São Paulo. É daqui. Juliana, vai na missa hoje. E olha. João espalhou amor. Eu também estou com essa aí, ó. Espalhar amor. Hashtag espalhar amor. Nas rádios. Onde toca. Sabe aquela rádio? Gente do céu. Tem umas músicas que deviam sair, né? Umas músicas muito chulas. E de repente a gente dá a nossa proposta ali com a parceria das coleguinhas. Que essa música entre. Entre na lista das músicas mais tocadas. Ué, não é um jeito de evangelizar? Então, vai lá. Você também pode me ajudar. Eu estou tentando ir contra a correnteza. Usando das ferramentas que temos. Filhos e filhas. Josué capítulo 22. Versículo 10. Por espalhar amor. Eita, o coronha hoje está aqui desastrado. Mas é assim. Viaja assim mesmo. Eu trouxe comigo. Inclusive, vai ter gente lá na Catedral da Sé. Se você quiser se tornar um representante porta a porta. Produtos que evangelizam. Sabe por quê? Muita gente quer os produtos exclusivos das Santas Chagas. E não tem. Infelizmente, não sei. Pode continuar essa questão. Mas, se você se tornar um representante porta a porta. Está aí, ó. Eu estava no Rio de Janeiro. Luiz Bernardino disse assim. Como é que eu faço, padre? Estou precisando de uma renda extra. Ótimo, é isso aí. Mas você também está evangelizando. Espalhando amor. Sendo um representante porta a porta. Se você de todo o Brasil quiser. É só você entrar. Produtosqueevangelizam.com.br Produtosqueevangelizam.com.br Evangelizando, espalhando amor e evangelizando. Eita, coisa boa. Vem da hora certa, né? Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala comigo, Deus. Vamos ver o espírito da confusão hoje? E a cada um vai olhar para a sua casa. Lembra que nosso senhor disse. Um reino dividido sucume. São Pio de Petriotina. Coisas que acontecem. Alma dividido. Coração dividido. Alma enfraquecida. Esse homem é o homem. Quando chegaram em Gelilote. Gelilote, perdão. Do outro lado. Vou simplificar. Do Rio Jordão. Do outro lado. Porque foi Josué que mandou. As duas tribos e meia fizeram ali um grande altar que podia ser visto de longe. Pegou? Gravou? Do outro lado do Rio Jordão fizeram um grande altar. Duas tribos e meia que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos também são israelitas. Os desse lado são israelitas. Do outro lado são israelitas. Mas eram quantas tribos? Você já sabe. Quantos eram os apóstolos? Doze. Quantas tribos? Doze. Representando os doze filhos de? Jacó. As outras tribos ouviram falar disso e comentaram. Então, olha o perigo. Ouviram falar. Provavelmente foi uma informação errada. E falaram. Escutem. O povo das tribos de Rubem, de Gabi e de Manassés do leste. Construiu um altar em Gelilote, do outro lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouveu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Superação da violência, guerra, paz. Você entendeu? Alguma coisa teve na informação. Uma interpretação errada, uma palavra errada. Mas olha o que brotou. Decidiram a fazer. Deus deu a paz. O povo se dividiu. Não importa a questão agora. E irmãos contra irmãos. Aí na tua cabeça você vai dizer. Mas isso não pode. É o que está acontecendo hoje, meu filho. Vizinho contra vizinho. Marido contra esposa. Pai contra filho. Filho contra pai. Oh, guerrinha que a gente vive, né? Então, o povo de Israel enviou Phineas, filho do sacerdote Eleazar, a terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Rubem, Gade, Manassés, Leste. Junto com Phineas foram dez líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Lembra? Dez daqui, dois de lá. Duas e meia. Não venha ao caso. Duas lá, dez aqui. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Rubem, de Gade, Manassés do Leste. Eles disseram, escute lá, gente. Você está acompanhando a novela? É uma novela. Todo o povo de Deus reunido mandou dizer. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês, naquela assembleia lá do lado leste, não lembram do pecado cometido por pior quando o Senhor castigou o Seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado contra o Seu povo. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus. O Senhor, onde está a tenda sagrada em que Ele mora? Eu volto já. Eu volto com essa novela, que tem muito a ver com a realidade. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, eu vou continuar com esse texto e não vou terminar não. Segunda-feira eu vou retomar, porque sábado tem gente nova, sábado tem gente que não escuta. Eu vou ficar nesse drama. Gente, cuidado com o que você escuta, cuidado com a interpretação, cuidado com a ação. O que a gente pode tirar do texto até agora? Houve uma briga? Sim. Declararam guerra? Estavam dispostos a guerra. Mas, qual foi o que foi surpreendente? Isso não te chamou atenção? Eles partiram para a guerra? Não. Mandaram emissários para o diálogo. E você vai perceber, há uma tensão de guerra, justa, santa até para eles. Mas, houve uma assembleia. Todo mundo fala da famosa outra assembleia. Mas, como é importante a assembleia? Por isso, eu só queria só comentar que muitas dioceses, veja, existe a assembleia dos bispos. Existe a assembleia diocesana. Não sei se você sabe disso, mas estou contando. É o mundo interno, isso é bíblico. A assembleia dos padres, recentemente participei de uma. A assembleia do povo de Deus, as paróquias fazem assembleia, porque onde as divisões, as disparidades, são lapidadas. Gente, não pense que nós devemos ser uniformes. Nós temos que ser unidos. Deus conta com um jeito diferente do outro. Pensar, agir. Isso chega a ser um carisma, às vezes. Mas, nós não podemos perder o núcleo, servimos ao Senhor. E quando isso é colocado em risco, assembleia, oração, diálogo, conversa. Entendeu? Então, isso serve, por exemplo, para a sua comunidade. Ixi. Olha, eu saí porque teve briga. Errou. Você saiu porque é um covarde. Ah, eu saí porque me fiz... Covarde, covarde, covarde. Covarde. Fujão. Fujão. Desertor. No exército fala-se isso. Não. Não é assim. Teve problema? Teve briga? Assembleia. Eu tiro isso do texto. Por isso que eu vou mais um pouco e vou continuar a segunda-feira. Porque eu vejo muitas picuinhas, brigas. Muita gente desistindo e dizendo, ah, eu tenho razões para desistir. Porque, não, não tem razões, não. Deus não justifica a tua saída. Esse é o problema humano. E se resolve com oração, perdão, conversão, diálogo. Vamos continuar? Aí você vai dizer que a Josué não está ensinando nada? Pega teu telefone, 321-6060, dígito 2. Não estão falando de superação da violência? Olha, guerra armada. Não é esse, pelo menos, teoricamente, o papel da ONU? Se funciona ou não funciona, eu não sei. Vamos lá. Todo o povo reunido, por que vocês fizeram essa traição contra Deus? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo para vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Agora, versículo 19. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, o outro lado, né? Para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada, onde Ele mora. A tenda sagrada, lembra-se a Arca da Aliança. Pode escrever ali. Era onde a Arca da Aliança ficava. Lembre que naquele tempo ainda não tinha o templo. O templo foi construído depois. Pensam um pedaço de terra aqui do nosso lado. Peçam, porém, não se revoltem contra o Senhor. Olha como eles entenderam que construir o altar era uma revolta contra o Senhor. Nem contra nós. Construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor? Nosso Deus? Então, o que que acontece? Depois de ouvirem, as tribos de Rubem, de Gade, Manassés, Leste, respondeu a outros chefes de Israel. É o mesmo povo. São israelitas, dois, duas tribos falando com dez tribos. Deus é poderoso. Aqui já começa, percebe? Olha o que faz uma assembleia. Deus é poderoso. Ele é o Senhor. Deus é poderoso. Ele é o Senhor. Ele sabe que fizemos isso e fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se não somos fiéis ao Senhor, não nos deixe continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios. Versículo 27. Pelo contrário. E aqui termino. Queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Parei no 27. Acho que nem preciso continuar a rezar, né? Acho que a minha meditação do texto já te mostrou muitas verdades. E se pergunte como você age quando há conflitos na sua comunidade. Ou dentro de casa. Se é o tipo daquela pessoa que se acha, você é louca, você é louco, bate a porta, sai chutando tudo. Pega as coisas, vai embora. Imatura. Ou covarde. Ou desertor. Ou espírito da confusão. Luciano. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém. Conosco. Sua bem. Você fala de onde, filha? Eu falo de Limeira. Limeira. Meu abraço. A Limeira São Paulo. Como que você me acompanha? Eu escuto o Senhor pela Rádio Magnífica e também pelo aplicativo. Minha saudação à Rádio Magnífica FM e a todos que acompanham o aplicativo. E que baixem no seu celular. Pois não. Diga lá, Luciana. O Senhor só desculpa a minha voz tremula. É porque assim, toda vez que eu consigo falar com o Senhor já é a segunda vez, é como se fosse a primeira vez. Tá bom, filho. Respira então, respira. Vai lá. Você se sente como? Eu queria dar dois testemunhos. Por favor. O primeiro é do presente espiritual, do fim de 2016. E assim que terminou a novena, eu já agradeci ao Senhor porque eu falei pra ele que eu creio que cada pessoa que eu entreguei o mimo, essas pessoas iam chegar em 2017, na próxima novena, dando o testemunho de alguma coisa que mudou na vida delas. E assim foi. Eu não esperava nada de ser o Senhor. E a mais forte foi uma pessoa que se distanciou aos poucos das drogas. Sério, filha? Sério, padre. Foi maravilhoso. Eu chorei muito. Eu passei a noite de Natal agradecendo ao Senhor. Semana passada, numa terça-feira, eu fui num grupo de oração, fui adorar o Santíssimo e é só pra gente pra agradecer. Que eu tô passando por um momento que eu teria que estar desesperada, sabe? É graças a meus dois pais espirituais, que é o padre Reginaldo Mangotti e o padre Cássio Rossetti. São uma pessoa muito importante na minha vida que me apresentaram a Deus que eu não conhecia, um amor que eu não conhecia. E é uma paz, padre, porque eu e meu marido passamos por um momento muito difícil no nosso matrimônio no ano passado. Por duas vezes eu vou conversar com meus sacerdotes pra me separar. Estamos por uma crise financeira muito difícil. Que acaba agravando, né, a crise? Sim, porque assim, por falta de planejamento, um andar por um caminho, outro andar por outro. Um achar que é prioridade uma coisa, outro achar que é prioridade outra. Mas não desistir. Ao invés de eu ficar gritando, falando palavrões, igual eu sempre fui, eu sempre sou uma pessoa que eu era, eu era, em nome de Jesus, muito nervosa. Eu me apeguei no terço, me apeguei com o Santíssimo. Falei, tá aqui, Senhor. Foi o último dia, padre, que eu me senti no colo de Deus, foi na presença do Santíssimo. Eu falei, Senhor, ele está aqui nas suas mãos. O meu matrimônio, que foi alicerçado no Senhor, e minha vida financeira. É porque o inimigo tentou de todas as formas, e essa foi a área que ele achou uma brecha. Então, faça os seus planos, faça o seu melhor. E dia 22 de janeiro, padre, meu marido ficou desempregado. Eu fiquei desempregada dia 23 de dezembro. Só que assim, a gente está numa paz tão grande, padre, que a gente não consegue explicar para as pessoas. É Deus. É Deus, porque a gente resolveu nossa vida financeira. Estamos caminhando, mas não estamos desesperados. Porque nós acreditamos que Deus é o Deus do impossível. Amém, Luciana. Eu tenho que ir para o intervalo, querida. Eu volto já, até volto comentando. Eu volto já. Volte comigo, povo de Deus. Queridos filhos, povo de Deus amado. Eu falava com a Luciana, infelizmente, o tempo, né? Mas, você escutou? Ela fez o presente espiritual. Eu sempre falo que é uma novena que repercute o ano inteiro. E ela fez a repercussão do ano passado. Que no Natal deste ano, você escutou bem. Chegou uma pessoa que a recebeu e disse, ó. Me afastei das drogas. Amém. E depois ela contava a crise emocional, financeira que estão passando. Inclusive, continuam passando. Mas não sabe de onde que vem essa harmonia. É coisa de Deus, filha. Você disse, se escutou duas armas que ela se vale? A oração e a adoração ao Santíssimo. Não passou despercebida, não, Luciana. Meu abraço. Limeira, Rádio Magnífica. Diácono Ricardo, Dom Wilson Dias de Oliveira. Filhos e filhas, eu gostaria apenas de parabenizar. Rádio Aquarela FM, aniversário hoje de Canindé, Ceará. Rádio Dinâmica FM, 87,9 Glória de Dourados. Aniversário do Arcebispo, amanhã, Dom Paulo Mendes Peixoto, da Arquidiocese de Uberaba, Minas Gerais. Faça chegar a ele a nossa saudação. E Rádio Fonte da Vida FM, 106,5. Munhoaçu, Minas Gerais. Filhos e filhas, mais uma vez, toca o sino sacristão. Hoje, eu diria, daqui a pouco, na Catedral da Sé, celebrando a missa em São Paulo. Vem, povo de São Paulo, vamos juntos. Será transmitido pela TV Evangelizar para todo o Brasil. Amanhã, hoje mesmo, volto para Curitiba. Amanhã, estou lá, 9, 11 e 18. Quero lembrar que dia 9, eu estarei no Rio de Janeiro, na Catedral do Rio de Janeiro, lançando Combate Espiritual. Eu tenho aqui só o prelo, né? Está chegando em todas as livrarias, até pré-venda. Mas estarei no Rio de Janeiro fazendo o lançamento, às 4 e meia da tarde. Conto com você. E depois, dia 10, estarei na paróquia São José da Lagoa, lá no Rio de Janeiro, celebrando também os novenários de São José. E o retiro? Gente, eu viajo muito no Brasil, mas o retiro, eu concentro em Curitiba, porque você pode ir lá. Já garantiu? Gente, faz agora. Faz agora a sua inscrição, hein? É menos de um mês. Faz a sua inscrição, dia 17, 18 de março. Dia 21 de abril, quinto evangelizar Recife. Ah, olha, mas tem cada coisa especial, você não tem noção. Programação? Vou contar um pouquinho que vem de cabeça, estou em viagem. Ao meio-dia, Terço Mariano. Gente, Terço Mariano. Abrimos, tem que ser com Terço Mariano. Depois, show de Álvaro Daniel, vai ter Padre... Me perdoe, João Carlos, Padre João Carlos. Terço da Santa Echagas, às 3 horas da tarde, Padre Marcos Miranda. Sabe o texto da Santa Echagas? Depois, temos a missa. Tem outra programação, estou indo na missa, presidida pela semispola. Depois, bênção com o Santíssimo. E olha, aí vem um novo show. Atenção, toca o sino sacristão, está na mão de Deus. Vem um novo show, Recife, um novo show. Inclusive, vai estrear lá em Recife. Está na mão de Deus. E no meio do show, vem uma novidade. Sabe o que é? Vamos ter a bênção com o ícone da Santa Echagas. E tem mais! Nós vamos presentear com as fitinhas das Santa Echagas, cuja bênção vai ser no meio do show. Está na mão de Deus. Ah, é... E você nem imagina o que estamos preparando. Gente, Quinto Evangelizar a Recife, se não tem noção, as surpresas para você. Então, organize a sua caravana. Que dia vai ser? É no feriado, dia 21 de abril. Conto com você. Não é só Recife, não. Pernambuco, faça a sua caravana em toda a região lá. Vai ser inesquecível de bênçãos e graças. Vamos lá, povo de Deus. Nono dia da novena. Padre, e segunda... Ah, não posso esquecer. Amanhã tem missa. Quem vai na missa hoje? Amanhã tem missa. Eu estou falando para o Brasil inteiro, gente. Quaresma sem missa não é quaresma. E segunda-feira começamos um novo novenário. Hoje, nono dia. Bom Jesus dos perdões. Hoje eu jogo fora do mal que há em mim Ah, ó Deus, ó Deus Que tem de compaixão de todos nós E perdoe a todos com bondade Olhai para as minhas fraquezas, debilidades E tem de piedade de mim Ajudar-me a enxergar as áreas da minha vida São nove dias, Senhor, que eu estou pedindo e clamo Que está podre Partes da minha vida que está podre Que não tem como arrancar, porque sou eu Mas que o Senhor pode tocar e regenerar O dedo de Deus Olha para mim, Senhor Eu quero pedir perdão Ilumine a minha mente Ilumine a minha alma Revele as áreas que precisam ser Regeneradas E outras decisões erradas Que precisam ser expurgadas Mas, Senhor, há tanto que perdoar Me ajude Traga aquela intenção primeira Eu diria assim, se nessa novena a gente melhorar 1% 1% Nossa, Padre, mas que pouca expectativa Não A quaresma ainda está começando 1% Se você conseguir se libertar 1% Você já está mais leve Ué, olha na balança Perder um quilo Fica feliz, não fica? Fica ou não fica? 1% Porque depois do 1 vem o 2% Entendeu? Arranca de mim isso Tende compaixão de mim, Senhor Por tua grande compaixão Apagai a minha culpa Lavai-me da minha injustiça E purificai-me do meu pecado Porque eu reconheço a minha culpa O meu pecado está sempre à minha frente Pequei contra Ti Somente contra Ti Praticando o que é mal aos Teus olhos Ó bom Jesus dos perdões Ensinai-me a perdoar Diga Dá-me a graça de perdoar E aceitar o perdão Infundi, Senhor Em meu coração profundo amor Para que, amando Servindo e ajudando o meu próximo Eu possa viver o vosso Evangelho Praticando o bem E assim participando da vida no céu Senhor, bom Jesus dos perdões Dá-me a o perdão E a graça de perdoar, meu irmão Vamos à bênção Pega os objetos, vai Pega as fotos Ó Deus De misericórdia, compaixão e bondade Pelas Tuas santas chagas dolorosas e gloriosas Nesta quaresma Abençoai este final de semana Abençoai e curai os corações que precisam de perdão E dar o perdão Abençoai os remédios, as fotos E você vai beber dessa água Aspergir essa água Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar Evangelizar filho e filha É preciso Ordem... Do Espírito Santo Do Espírito Santo No El Espírito Santo Obrigado.